Multiplica e simplifica 5 vezes a raiz cúbica de 2x ao quadrado vezes 3 vezes a raiz cúbica de 4x à quarta. Aquilo que salta à vista em primeiro lugar é que podemos alterar a ordem da multiplicação. A multiplicação é comutativa e a propriedade comutativa permite-nos alterar a ordem das multiplicações. E assim, podemos colocar em primeiro lugar todos os fatores constantes. Podemos multiplicar 3 pelo 5 e outro produto que nos resta fazer é a multiplicação das raízes cúbicas. São ambas raízes cúbicas, o que é o mesmo que elevar a 1 terço. A raiz cúbica de x é exatamente o mesmo que x elevado a 1 terço. Então, vamos trocar a ordem e transformar estas raízes cúbicas em potências de expoente 1 terço. Temos o 5 e o 3, vamos ficar com 5 vezes 3 e a seguir temos a raiz cúbica de 2x ao quadrado que podemos reescrever como 2x ao quadrado elevado a 1 terço. E a seguir, tem a raiz cúbica de 4x à quarta que é o mesmo que 4x à quarta elevado a 1 terço. Agora sabemos das propriedades das potências que se tivermos duas coisas, ambas elevadas ao mesmo expoente e fizermos o seu produto, podemos multiplicá-las primeiro e a seguir elevar o resultado ao expoente comum. Se tivermos a elevado a x vezes b elevado a x, isto é o mesmo que a vezes b elevado a x. Podemos simplificar esta parte da expressão como 2x ao quadrado vezes 4x à quarta elevado a 1 terço e, obviamente, 5 vezes 3 é 15. Se simplificarmos o que está nesta expressão a multiplicar, que, mais uma vez, é comutativa e, por isso, podemos alterar a ordem e, como também é associativa, podemos alterar o que agrupamos ou a forma como agrupamos os fatores na multiplicação, não importa, porque só temos aqui multiplicações. Isto é 2 vezes 4, que é 6, vezes x ao quadrado vezes x à quarta. x ao quadrado vezes x à quarta é o mesmo que x à sexta e é tudo elevado a 1 terço. Isto é vezes. Desculpem, aqui não é 6. 2 vezes 4 é 8. O que é que estou a fazer? 2 vezes 4 é 8. x ao quadrado vezes x à quarta é x à sexta. Acho que o meu cérebro estava já a somar os poentes, por isso escrevi 6. Obviamente, 2 vezes 4 é 8, não é 6. Somámos os poentes porque tínhamos a mesma base e agora elevamos isso a 1 terço. E ainda multiplicamos tudo isto por 15. A seguir, podemos usar esta propriedade novamente. Sabemos que, se tivermos qualquer coisa, na realidade é esta propriedade aqui. Quando temos qualquer coisa a multiplicar por uma potência, isto é exatamente o mesmo que 8 elevado a 1 terço vezes x à sexta. Elevado a 1 terço. E tudo isso é multiplicado por 15. Então, 8 elevado a 1 terço é o mesmo que a raiz cúbica de 8. Provavelmente reconhecem 8 como 2 vezes 2 vezes 2. E, por isso, 8 elevado a 1 terço é 2. 8 é 2 ao cubo e 2 ao cubo elevado a 1 terço é 2 elevado a 1. E x à sexta elevado a 1 terço, sabemos das propriedades das potências que é o mesmo que x elevado a 6 vezes 1 terço. Ou x elevado a 6 a dividir por 3. 6 a dividir por 3 é 2, o que dá x ao quadrado. Temos 15 vezes 2, que é 30. Isto é esta parte aqui. E, a seguir, temos este fator aqui. Vou fazer isto noutra cor. E, depois, temos este fator aqui. Isto não é uma cor diferente. Este fator aqui é x ao quadrado. Terminamos. Há muitas outras formas que podíamos ter usado para fazer isto. Podíamos ter decidido não usar a notação das potências. Podíamos ter dito. Isto é uma raiz cúbica. Isto também é uma raiz cúbica. Podíamos ter feito o produto de ambas e já escreveríamos 1 terço aqui. Podíamos ter escrito só a raiz cúbica disto tudo aqui. E, depois, dependendo de como quiséssemos agrupar o resto, podíamos ter feito isto por outras ordens. Desde que usemos as propriedades das potências corretas, obtemos sempre esta mesma resposta. E, depois, temos este fator aqui.